Hoje eu recebo muito hate, mas é muito pouco, é assim, é tipo coisa de 2%, 2%, mas esses 2% incomoda. Cara, é chato, é chato e incomoda. Loqueia, cancela. Mas sabe o que eu faço? Eu converso com a pessoa, eu falo, meu, você tá bem? Você precisa de ajuda? Você quer conversar? Tipo, tá acontecendo alguma coisa na sua vida? Ah, cala sua boca, você tá falando merda. Eu falo, irmão, eu tô aqui, você precisa da minha ajuda? O que eu posso fazer por você? Porque assim, a gente dá o que a gente tem. Se a pessoa vem com ódio pra cima de mim, eu não vou retribuir com ódio. Eu vou estender a mão pra essa pessoa, porque essa pessoa que tá com ódio, ela precisa de ajuda. Ela tá passando por um momento difícil, ela tá com algum problema, ela tá transtornada. Mas jamais você pode pegar esse problema e trazer pra você. É dela. Se você não conseguir ajudar assim... Eu tô tratando muito com a minha psicóloga isso, porque no começo eu absorvia muito o problema dos outros. Eu absorvia tudo de ruim pra mim, tudo, 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 tudo. E hoje eu aprendo a filtrar as coisas, deixar de lado, saber ajudar, assim, tipo, separando as coisas ruins e caminhando, sabe? Falando, olha, isso, isso, isso e os meus seguidores, eles sabem de toda a minha história e tal, porque eu já fiz vários vídeos, já contei em live, já contei as coisas que eu passei. E tipo assim, eu não tenho vergonha nenhuma. Porque problema todo mundo faz. Ah, mas você não tem vergonha na cara de falar que foi estuprada? Meu, não tenho. Não tenho vergonha de falar assim. Eu fui estuprada sim. Sim. E qual foi o problema? Eu amadureci, eu não vi isso como uma coisa ruim, porque se eu for voar como uma coisa ruim, isso vai me desencadear uma coisa que eu não quero. Então, tipo assim, eu nem penso nisso. Eu falo, meu, o que que eu posso tirar de bom nisso? O cara que é um canalha é você que tem que passar vergonha. Tipo, o que que eu tenho que tirar de bom nisso? A pessoa tava com um problema, o problema não sou eu. Não. Não sou eu. Não. Aquilo não aconteceu por conta da minha roupa que eu tava usando, não aconteceu por o momento que eu estava na rua, a culpa não foi minha. E tipo assim, eu tenho que entender que há pessoas doentes no mundo. E que eu não posso tomar a dor dessas pessoas doentes. Eu tenho que ajudar elas da forma que eu posso. Mas assim, eu não posso pegar na mão da pessoa e empurrar ela e falar, ó, você tem que fazer isso. Sim. Eu posso oferecer ajuda, eu posso dar a minha opinião. E tipo, pelo meu público saber de tudo que eu já passei, eu recebo muito livro de autoajuda, muito livro. Eu recebo muitos presentes, assim, muitas coisas. São coisas simbólicas, assim, sabe? Que, meu, assim, é um público que realmente me acolhe. E hoje eu tô totalmente bem, graças a Deus. Eu tô, tipo, firme, pé no chão. Sei quem são meus amigos, eles estão comigo. E assim, eu tô com o Gal, tô feliz pra caramba. Salve pro Gal. Pra caralho. Salve, Gal. É, e tipo assim, tô feliz. A gente vai ter nossa casa nova. A gente tem nossa vida. Eu ajudo as pessoas. Ele ajuda. E tipo, a gente tem condição, sabe? E eu tô vivendo minha vida sem dar satisfação. Pra quem eu quiser. Eu durmo a hora que eu quero. Eu acordo a hora que eu quero. Eu como a hora que eu quero. Ninguém manda em mim. Eu vou pra onde eu quiser. Eu não dou satisfação. Então, tipo assim, cara, se você que tá me assistindo não gosta de mim, saiba de uma coisa. Eu tô muito feliz. Eu tô, tipo, de verdade. Eu tô muito feliz. E eu quero que um dia você sinta essa felicidade que eu tô sentindo. Sabe? Eu quero que você sinta isso. Porque é uma coisa que não tem como você explicar. A paz interior, sabe? A sua... Sim, a sua paz. O seu sossego, assim. Não tem dinheiro. Não tem nada que pague isso.